O Richardson voltou de longe, GOOOOOOOL! Solta o grito o torcedor, é do Ceará! Ele contra o Benegas, toque no meio pro Zé, dele, pro Vitor Luiz, GOOOOOOOL! Do Ceará! O lateral que escapou, foi pro fundo, Vitor Luiz! Bola de longe, tem desvio, o goleiro pegou, tá viva ainda, subiu de cabeça, Lima, GOOOOOOOL!